É, meus amigos, a temporada 8 do Invasões chegou junto da expansão Reino of Chaos, e ao finalizar todas as mesas, vencer o Dark Liu Kang, teve um ponto que me chamou bastante atenção, que indica o fim de novas temporadas, ao menos por enquanto, e é justamente isso que nós vamos discutir aqui no vídeo de hoje. Saudações deles, sou Caio Nobre, e simbora pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra ver a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site, cabelo.net, e não se esqueçam que a Brasil Game Show 2024 está chegando, vai acontecer entre os dias 9 e 13 de outubro, e nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias poder conferir as novidades e também trocar uma ideia com você. Se você não garantiu o seu ingresso, acesse o nosso link que tá aqui embaixo no comentário fixado também, adquire lá, não perca essa chance, e nós teremos também sorteio de ingressos na próxima semana aí, da Brasil Game Show para a quinta-feira do evento. Então, fiquem ligados aqui no canal para mais informações acerca disso. Então vamos lá, meus amigos, por que eu mencionei logo no início do vídeo aí que nós não teremos uma temporada 9 do Invasões, aparentemente, né? Porque assim, toda vez que nós terminamos uma temporada do Invasões, a gente chega ali no chefe final dela e tudo na última mesa, nós temos uma cutscene de introdução, falando um pouco mais ali daquele invasor e tudo, onde o Liu Kang narra pra nós. Nós temos essa luta específica, depois uma cutscene de encerramento após essa luta contra o Titã e tudo, e logo depois dessa cena de encerramento, nós sempre tivemos um teaser da temporada seguinte, né? Assim como aconteceu, por exemplo, na temporada 7, quando finalizamos ali, nós tivemos sim um teaser mostrando que o Liu Kang seria o próximo invasor, onde eles trariam ali skins diferenciadas com os personagens e tudo mais, e a gente o enfrentaria no final. Nesse caso aqui, cara, não aconteceu. Eu vou até deixar tocar aí pra vocês o final da minha luta contra o Liu Kang, e aí eu vou deixar correr o vídeo pra vocês verem que não vai ter o teaser. Vejam só. Pois é, assim que finaliza a cutscene, já corta diretamente pra última mesa ali mais uma vez, justamente no slot do Liu Kang, e nós não tivemos teaser algum. E aí, nós temos um outro indicativo também, que a gente sempre traz aqui em todas as temporadas pra vocês, que é a luta secreta. Eu acho que vocês se lembram, né? Em todas as temporadas que nós cobrimos aqui no canal, assim que nós enfrentamos o chefe de cada uma delas, a gente sempre ali tenta descobrir uma forma de desbloquear a luta secreta, poder justamente ver o traje ali do próximo invasor, qual vai ser a skin e tudo mais, embora isso também já saia pela internet afora com base nos data miners que são feitos. Só que, nesse caso aqui, pessoal, eu aproveitei a oportunidade que eu consegui um medalhão do dragão que desbloqueia essas lutas secretas ao realizar os desafios ali das torres do tempo, e aí, ao invés de eu ficar tentando descobrir o método de destravar essa luta secreta, eu falei, cara, eu vou utilizar esse medalhão do dragão aqui só pra ver se de fato, fora esse teaser que nós não tivemos, eles vão colocar novamente essa luta secreta pra nós. E aí, vejam só o que que deu. Pois é, como vocês viram na inserção aí, caras, quando eu terminei a luta ali contra o Liu Kang, depois de ativar esse medalhão do dragão e aí destravar essa luta secreta, nós encontramos quem? Ninguém mais, ninguém menos do que o Scorpion da primeira temporada. Ou seja, o que que isso indica pra mim? Que na temporada 9 aí, nós não teremos uma temporada 9, e sim uma reprise da temporada 1. E vocês lembram que lá no Mortal Kombat 11, depois de um certo tempo ali na Combat League que eles tinham skins específicas pra gente poder resgatar, eles resetaram tudo e começaram a repetir as temporadas? Pois é, ao que tudo indica, eles vão começar a fazer isso aqui também com as temporadas do Invasões, e isso eu acho muito bizarro, cara. Porque nós tivemos aí um ano de temporadas diferentes do Invasões, com invasores diferentes, né, 8 no total, e nós temos um roster ali de 30 personagens mais ou menos até o presente momento. Então assim, daria pra eles trazerem sim outras temporadas ali, colocando estes outros personagens restantes que não vieram até o presente momento, entende? Só que pelo jeito isso não vai acontecer e nós teremos novamente o Scorpion como invasor, não sabemos se eles vão repetir os mesmos trajes lá da temporada 1 também, ou se eles vão repetir apenas o invasor e trazer diferentes recompensas pra gente ali. E tudo isso nós teremos que esperar o próximo Combat Cast, onde eles vão apresentar o Ghostface e o Derek vai dar atualizações ali com relação ao Invasões. Isso quer dizer que acabaram as temporadas novas no Invasões? Não, eles podem estar... Eles podem, de repente, estar dando uma pausa agora, na temporada 9 e tudo mais, pra eles terminarem mais algumas, e aí após o lançamento do Ghostface e a chegada do próximo personagem convidado ali, né, eles já tragam uma temporada nova, que seria a número 9 no caso. Mas eu ainda assim acho bem estranho, visto a quantidade de personagens que eles têm no roster e eles poderiam utilizar como invasores de uma próxima temporada. Então assim, em resumo, nós temos aqui três possibilidades, eu diria. Se vocês tiverem outras ideias aí, coloque aqui embaixo nos comentários. A primeira delas é... Eles vão começar a reprisar todas as temporadas de 1 a 8, pra depois eles trazerem novas. Eles vão dar uma pausa somente na temporada seguinte, trazendo essa do Scorpion mais uma vez, para depois trazer uma nova temporada com um novo invasor que a gente ainda não viu, ou então eles estão fazendo algo diferente ali pra essas novas temporadas do Invasões. Novamente reforçando aqui, pessoal, nós teremos que esperar aí um próximo Combat Cast, onde eles vão apresentar o Ghostface, pra que daí o Derek possa trazer essas atualizações pra gente relacionadas aí ao Invasões. Enquanto aguardamos aí, pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam acerca disso. Pra vocês, qual dessas possibilidades que eu coloquei aqui, melhor se encaixa nessa situação atual. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal, e ativam o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri